Olá! Hoje eu tô aqui pra te perguntar uma coisa. Você sente fome? Mas fome do quê? Você sente que você está realmente nutrindo e matando a sua fome? Gente, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que querem emagrecer, mas passam fome. E esse é um assunto que me chama muita atenção, por isso até que eu resolvi gravar esse vídeo. Primeiro porque, gente, a fome que surge quando o estômago está vazio, ela é gerada por um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é liberado quando o estômago está vazio e aí, consequentemente, vem a sensação de fome. Essa é uma fome verdadeira e fisiológica, então ela precisa ser respeitada. Então, se você sente fome, você realmente precisa comer. Então, ignorar esses sinais que o corpo dá é um desrespeito com o próprio corpo, é um desrespeito consigo mesmo. E o contrário da fome é a saciedade. Quando existe saciedade, outro hormônio é liberado, que é o hormônio da leptina. A leptina, enquanto a grelina gera a sensação de fome, a leptina gera a sensação de saciedade. E aí, esses hormônios, na verdade, são gerados por ação cerebral, lógico, né? E o que acontece é que muita, muita gente está usando emagrecedores e inibidores de apetite que, de fato, agem alterando as sensações de grelina e de leptina. Principalmente, diminuindo a grelina e aumentando a leptina, certo? E aí, o que acontece? Isso dá, gente, um nó no cérebro, né? E aí, gera muitos danos, porque a pessoa acaba perdendo a consciência corporal, né? Isso atrapalha muito a fisiologia do nosso corpo. Porque, quando o indivíduo consome inibidores de apetite e esses emagrecedores que agem realmente no cérebro, eles podem, sim, desequilibrar a sua fisiologia corporal e a manutenção aí da harmonia do seu corpo, né? Então, realmente, é muito ruim fazer esse tipo de uso constante, ok? E assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu já comigo pra vocês. Há muitos anos atrás, quando eu nem trabalhava com saúde e tal, eu fui fazer uma viagem pra Europa, uma viagem de mochilão, ia ficar muitos dias e eu tinha muito pouco dinheiro pra viajar, né? E aí, de fato, eu comprei um inibidor de apetite pra não precisar comer em todas as refeições. Então, eu fazia duas refeições ao longo do dia e consumia o inibidor de apetite. E aí, o que aconteceu? No meio da viagem, eu já estava cansada, esgotada, não aguentava mais andar. E aí, o que aconteceu foi que o meu corpo não estava recebendo todos os nutrientes que eu precisava pra fazer uma viagem longa dessas. Então, eu comecei a me sentir mal, de fato, né? Então, eu percebi que, realmente, eu precisava voltar a comer mais e parar de consumir aquele inibidor por conta dessa viagem, né? Porque, justamente, numa viagem, é aí que a gente precisa de ter energia pra passear, visitar os locais, andar na cidade, enfim. Então, realmente, isso foi um erro enorme da minha parte, né? E aí, só depois de alguns anos que eu realmente consegui entender por que que eu, de fato, tinha errado tanto e estava tão cansada, esgotada naquele período, né? Então, você vê que, assim, consumir esses inibidores, eles realmente atrapalham a nossa fisiologia, o nosso bem-estar e não tem como se sentir feliz, saciado, satisfeito com a refeição se você fica consumindo inibidores de apetite, né? Não é isso que traz satisfação, né? E aí, você me diz, ah, André, mas eu tenho uma fome de leão, eu quero emagrecer, estou acima do peso, o que é que eu faço? Pra você que quer, realmente, emagrecer, antes de tudo, cuide da sua mente. Você precisa, antes de qualquer coisa, entrar em harmonia com as suas emoções. Por quê? Porque as emoções, dentro da fisiologia, elas estão regidas aqui pelo nosso cérebro, né? Pelo hipotálogo, que está lá no centro do nosso cérebro, né? Então, quando a gente se sente bem, o hipotálogo consegue trabalhar a nossa fisiologia de uma forma muito natural, muito perfeita, muito harmônica, né? Então, buscar ficar em paz, cuidar das emoções, fazer as pazes com o seu próprio corpo, com a sua história, com as suas escolhas, isso tudo gera harmonia pro corpo. E aí, o corpo vai responder de uma forma tranquila. Esse estresse que você acaba passando pra querer emagrecer, pra querer agradar as outras pessoas, enfim, esse tipo de coisa precisa ser resolvido antes de entrar em qualquer proposta alimentar. E aí, quando você sentir amor de verdade, pelo seu corpo, por quem você é, pela sua história, você vai passar a escolher alimentos que sejam naturais e, na verdade, naturalmente saudáveis. Alimentos que são bons pra você, alimentos que são bons para o seu próprio corpo. Então, é um gesto de amor. Eu sempre falo da questão do autocuidado, né? Se você ama o seu corpo e você não quer levar pro seu corpo alimentos que podem te deixar se sentindo mal, ou alimentos que podem te engordar ou atrapalhar o funcionamento dos órgãos internos, né? Então, esse amor próprio, ele precisa ser gerado. E por você. Não é ninguém que pode fazer isso por você. Entende? Esse assunto é muito sério, essa questão dos inibidores de emagrecimento, inibidores de apetite e de emagrecimento. E não adianta também, gente, seguir uma dieta no papel e colocar um pote de emagrecedor, se a pessoa tá infeliz, tá insatisfeita, né? Não tá colocando na sua vida aquilo que ela gosta, né? Ah, André, mas eu tô muito acima do peso. Ok, dê um passo de cada vez, tenha paciência com você, estabeleça uma rotina saudável, busque alimentação saudável por um longo prazo, você vai ver resultado no seu corpo. Isso é muito fácil. A questão maior é a questão emocional. É disso que você precisa cuidar com muito carinho. E isso, e a cura, né, das emoções, ela vem a partir de muito, muito amor, tá bom? Esse é o meu recado pra você essa semana. E realmente, cuide disso, é muito importante, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.